Essa questão aqui, essa questão 3 Vamos ver se a gente acerta essa questão número 3 Uma operação conjunta da Polícia Civil Com o município representado por agentes de vigilância sanitária Municipal na repressão de atos infracionais Os agentes públicos constataram que a padaria Deuigenciava que estava repleta de ratos A venda dos produtos imprópicos para o consumo Além de providência de nome criminal adotado Diante da urgência que se impunha com base em expressa previsão legal Os agentes interditaram Os agentes foram lá e interditaram Certo? A padaria Sem necessidade aí de uma autorização judicial Eles viram a situação e interditaram a padaria Ele pergunta A interdição de um ato de ativo com um atributo Aí a gente tem que saber quais são os atributos É o pita Qual é o atributo, pessoal? Que está em jogo Certo? É a letra D É a autoexecutoriedade Que é o meio de execução direta Que dispensa de controle judicial Admitido, contraditório, diferido pelo particular interessado Certo? Isso é a autoexecutoriedade Vocês vão encontrar padrão de questão assim Tá certo? Padrão de questão assim Parabéns Parabéns Letra D Certo? Então a resposta seria Letra D Olha Não seria exigibilidade Porque a exigibilidade A coação é indireta A coação é indireta Já a autoexecutoriedade A coação é direta Não é assim? Beleza? Então veja aí que bacana A coação é indireta